Eu quero deixar uma palavra para a tua vida que vai edificar não somente a tua fé e fortalecer, mas também vai ensinar como você deve conduzir a tua vida diante daqueles que você busca ganhar para Jesus. Está lá no livro de Romanos 10, 17 e a palavra do Senhor nos diz assim, De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Glória a Deus! Muitas das vezes nós tentamos abordar as pessoas para tentar mostrar, levar a palavra do Senhor, o amor de Deus. Mas a fé, ela vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que a palavra, ela liberta. Essa aqui, a palavra de Deus, ela liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tem muitas pessoas que são aprisionadas apenas porque não conhecem e não ouviram falar. Há pessoas sedentas da palavra de Deus, pessoas necessitadas de ouvir a palavra do Senhor. E bem, pelo ouvir, tem pessoas que tentam demonstrar de todas as formas possíveis, você não precisa de muito. Você apenas precisa falar a palavra do Senhor, falar o amor de Deus, falar o que é de verdadeiramente real nas nossas vidas. É o Senhor, que você venha hoje, guardar essa palavra no teu coração. Porque tem muita gente que perdeu a fé. Tem muitos que enterraram seus sonhos. Mas através da tua vida, do teu ouvir, do teu falar, assim como você aprendeu, assim como também você ouviu alguém. Leva a palavra do Senhor, através da tua vida, através do teu falar, da palavra de Deus. Muitos serão ressuscitados. Fé serão ressuscitadas. Serão renovadas. E vidas serão mudadas. Através de você. Tchau. Tchau.